Cococolândia que eu fiz Falta 34 minutos, eu tentei esperar o máximo que eu consegui Mas não foi Não dá pra esperar mais, né? Porque vai dar 9 horas Então eu tentei, eu vou jogar Crash E é isso, gente, sorry Não foi culpa minha Infelizmente, eu caguei Eu acho que devia estar com a memória cheia Eu devo ter pensado, eu vou jogar o 2 Desinstala e instala o 3 Joguei o 2 e não instalei o 3 Vai até instala Vai mil anos Então, vamos Depois eu mexo nisso aqui Que não vai dar agora É, não dá mensagem, não vou ouvir Vou ter que ouvir Ai, galera, não é fácil não Pera aí que eu vou Pegar meu fone Nem sei se é esse que tá funcionando E pôr no celular pra ouvir a live Bom, gente 31 minutos Não é fácil não, né? Deixa eu ver se tem alguém na roxinha, gente Desculpa Não tem ninguém também Também? 9 horas da noite? Quem que vai ficar me esperando Até 9 horas da noite? O dono do álcool aqui Abri live Sendo que eu abri a 7 Aqui a gente tá abrindo live Minha noite Puxa vida Fiz uma cagada Vou ter que abrir aqui Aqui É um jogo de dados, né? Boa noite Eu ia jogar baioneta hoje Mas O inteligentíssimo aqui Não Não instalou Na verdade, eu desinstalei Pra poder jogar o 2 Baioneta 2 E esqueci quando terminasse o jogo Quando zerasse era pra instalar o 3 Aí fui jogar hoje Cadê o jogo que não tava instalado? Seipa, você recebe ponta de platina Com isso Só eu, né? Agora eu vou jogar o Crash Bandicoot Pra ficar mais estressado Ainda, né? Eu não vou encontrar minhas vizions Estou esquecendo tudo É o Crash Bandicoot! Oh meu Deus do céu, viu? Você tá bem na tela? É o Crash Bandicoot! É o Crash Bandicoot! Tá aparecendo a tela do jogo pra vocês, deixa eu ver, tá, vou no 1 e depois eu vou pro 2. Que medo, celular sem capinha, perigo, meu jogo de dados, ui que susto, achei que era meu celular que tinha caído. A música é boa, né? A música é boa, né? A música é boa, né? Ah, esse ali não escorrega. Esqueci. Guilherme Rodrigues, obrigado pelo like. Boa noite, Guilherme Rodrigues. O meu amigo Jimmy tá sentindo com o show, no suitão. Tá alto, né? O que? O que? O que? O que? O que nós temos? Oh, já? Meu controle está estranho, acho que fiquei muito tempo sem usar. Ah, lá vem esse filho da mãe. Nem lembrava dele mais. Dei nem um checkpoint, gente. Credo. Ah, gente. Política. Espera. Deixa eu mudar aqui o negócio nas configurações. Onde que era? Aqui. 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 Olha, não... Olha! Filha da mãe! Pronto. Agora foi. Prontinho. Vamos continuando. Estou cansado, hein, galera. Nossa. Deixa eu pôr isso aqui em minha cabeça. Gente, vamos ver isso. Ai, gente. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Descanso. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. E agora eu venho. Chega de morrer! Chega de morrer! Chega de morrer! Chega de morrer! Uma vida que eu mereço! Tanto que eu já morri! Tô achando meu áudio baixo! Pera aí! Acho que assim vai ficar melhor! Não! Deve ter checkpoint! Deixa eu aumentar o microfone aqui! Tá muito baixo! Cadê o microfone? Nossa! Já tá! Fio hein! Não! Era pra estar mais alto! Não! Correi! Tô rodinho! Eeeeeeeeeee! Quando começa uma morte é uma, sai da outra né! Meu Deus! Alcança esse play! Boa noite! Chega ao mesmo tempo! Anderson Lino e Anderson Gonçalves! Anderson Lino, obrigado pelo like! Boa noite meu querido! Estamos bem e você? Como é que tá? Como é que tá? Boa noite Anderson Gonçalves! Demorei pra responder você que você tem anúncio! Boa noite Anderson Roo! E o Anderson Lino! E aí está com razoável! Obrigado! Você tá com razoável? Obrigado! Obrigado, hein! É! Obrigado! Obrigado, meu amigo! Seja bem-vindo, bem-vindo. Você está bem, Anderson Gonçalves? Caraca, mano. Eu vou morrer todas as vidas aqui. Eu vou morrer todas as vidas. Eu vou morrer todas as vidas aqui. oi 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 para quê que eu fui querer catar aqui para quê Caramba Vou ter que ir com calma Estou muito ansioso Respira I feel someone Estou muito ansioso De novo Tem umas mansões que eu vou precisar Isso de vida Eita que vai cair um monte de cacho na minha cabeça É esse que vai ficar as cacho na cabeça É Gente que calor Meu Deus A baioneta está quase Falta 20 minutos Nem sei se vai dar tempo de jogar hoje Boa noite Hoje eu vi um vídeo dela Obrigado caixa Pela parte que me toca Boa noite Tudo pônei Tudo pene E aqui como que eu vou fazer Assim Deu certo ainda Tudo ótimo Não sei como é que está Cada dia melhor Gosta sim Menos que isso não Esqueci Que isso caia Quase tomei no seu foco S.P.A.R.S.A.R.S.A.R.S.E. S.T.A.R.S. Cláudas... Clique pelo Lightroom... Whee! Esse jogo aqui é um dos jogos que me dá rage também. Obrigado, compartilhar! Começou! Não tem um dia de paz, meu. Dia e noite, Cláudia! Faz parte, né? Já me acostumei. Foga! 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 Foma! Foga! Foga! Eu não gosto de tudo isso. O focador não é nunca mais melhor que ontem. Ai, graças a Deus! Mas o focador vai melhorando, né? O que você fez, mano? Poxa, da... O que você fez, mano? Hehe! Não, não, não... Eu tô bem, um pouquinho. Fala bravo no começo da live porque eu ia jogar o baioneta, mas agora eu tô bem. Meu quarto é literalmente um forno, não dá pra ficar com a porta fechada. Eu vou torrar aqui dentro. Outro checkpoint, graças a Deus. Esse é o novo baioneta, né? Oh, não! Canja! Cãozinho! Galinha! É, a baioneta tá transformada em raposo. Olha a pressa, pra que pressa, mano? Vai acabar minha vida! É canja, é canja, é canja de galinha! Arruma outro time pra jogar na nossa linha! Lembrei dessa noção de escola agora. Ih, merda! Já era! Ufa, tem mais uma! Agora é hora, hein? Não! Nããããããããão! Game over! Game over! O baioneta tá com muito tempo! Falta 12 minutos! A internet brasileira maravilhosa, né? Se fosse eu ter internet... Tinha baixado, já tava jogando! Eu não vou ter internet... Tem que dar game over, né? É sobre isso... Jogo falou, fim de jogo pra você! Chega de morrer. Poxa, que pulo torto, mano. Meu 3D não funcionou. Minha visão 3D. Que legal. Daqui a pouco eu estou tocando contra ele no chão. Ué, mano. Eu estou pulando muito alto. Ele estava morrendo aí nessa parte. Tuparem, jogo. Tuparem. Agora sim. Ai, não consegui ficar com o Cephone na ouvida não. Começa a me dar uma suadeira. Um desespero para atirar do couro. Agora pulei certo, né? Aqui, enfim. Toda vez eu faço isso. Eu vou deixar que o pote aqui morra. E se pulo. Que legal, né? Sério, vida já. Ops. É hoje, Brasil. Dois game over já, hein? Game over. Game over. É verdade. É apressado como um curo. Curo. Sempre quer essa pressa toda. Fobação. Tô ansioso. Aí eu fico assim. Agora eu prometo para vocês que eu vou passar. Não vai ser de primeira, né? Mas eu vou passar. Sem dar game over. Ou não. Ou não. Mano, eu não me entendo agora. mic atroca. Não vai ser estranho. É porque eu vou passar. Umaضão. Não vai ser estranho. Não vai ser estranho. Olha! Olha! Coidão! Já consegue! Vai, querido! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Vai, querido! Né? Você achando o Homem Invencível? Raposa Negata não! Achar que tem 7 vidas, né? Pode chegar, né? Até que enfim, né? Agora que eu não vou morrer de novo, não! Chega! Morri no último! Tem que ter as minhas mortes, né? Já estava esquecendo delas! Tem que ter as minhas mortes, né? Como eu não lembrava! Tem que ter um galo tortão desse! Eu fujo! Tchau! Olhar. Vou jogar uma balança! E eu queira? Desculpa! Não vou fazer nada! Colocar uma balança! Vai! Desculpa! É você não tem que ter vapor! Eu vou ficar quieto para não morrer, não adiantou. Como é que eu saio do meu queixo? Meu coelho. Vai amiguinho, vai amiguinho. Abaixou o baionete, abaixou. Agora está tarde. Eu não sei o que vocês queiram ver. Vou jogar até umas 2 em 20. Eu preciso dormir cedo porque estou com muita dor de cabeça ultimamente. Eu acho que pode ser por conta disso. Fui pular ali para pegar o negócio. Eu morri. Baixou, baixou, baixou. Você viu a nova baioneta que vai sair? Bela pequenininha. Coisa mais fofa. Achei legal a mecânica do jogo. E lá vamos nós. Queimou o Rowskos. Queimou o Rowskos. Ai, graças a Deus. Peguei todas as caixas pelo menos. Perfeito. A cara dele ainda ficou brabo. Mas você morreu. Ah, não podia morrer. Ai, vocês querem demais, né? Jogo. Por isso que ele ficou com aquela cara. Até eu ficaria... Até eu fiquei aqui, né? Um jogo furgado, mano. Peguei todas as caixas, ué. E aí, você vai morrer. Coisa perdi. Coisa perdi. Não podia morrer. Nenhuma vida. Eu não sou invencível? Nooo... Logo essa. A coca tentou morrer. É uma produção visual, que ela tem muitos acessórios. Nossa, te perdi. O jogo nem tem dó de mim, mano, tô com uma coisa dessa, né? Coitadinho de mim. Muito legal. Quase. Ah, mano. Deixa eu dar uma pausa aqui, rapidinho. Eita, tirei, foi um print. O celular saiu da live. Espera aí. Stars. Alguém deixou o like e eu não vi, foi mal. Tô mexendo no celular. Pronome, pronome. Obrigado pelo like. Sorta aqui. Eu não vi, cara. O que é? O que é? É um minuto. Dominicano. Vai a ver com sua mão na música. Falei fia, bate-se a ruia 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 Seja bem-vindo, meu querido. Quanto tempo, mano? Faz tempo, hein? Você tá bem? Quer ver eu morrer de novo? Puta merda, só o que eu falei. Game over, não. Game over. Nossa, minha cabeça começou a doer já. Peraí, gente, deixa eu pegar minha aguinha. Tudo tranquilo, graças a Deus. Tô jogando muito. Como é que tá? Vida de gamer. 752 dias já. Eita, Cláudia. Caramba. Tô passando rápido. 752 dias me aturando. Tô vendo minhas nubices. Tô sim, tô jogando muito bu... Ah, bule aí sim. Bule aí eu comecei a jogar e não zerei, mano. Comecei na live e não continuei. Preciso continuar. Já zerou ele alguma vez? Ui! Pulei muito adiantado. Zerou ele quatro vezes? Aí sim. Já pode dar umas aulas pra nós. Jogão também, né? Fala a verdade. 752 dias você me aturando e eu saio nessas lobrigas. Né? Imagina que 752 dias quando essas lobrigas nascer vai ser do tamanho de um rio. O rio de Piracicaba. Ferrou. Esqueci desse detalhe. Eu não vou descer. Boel é mais top, né? É a zoeira da hora, né? Você ficar jogando aleatório pra fazer as coisas, né? Sem intenção de voeirar. Eu acho legal, assim. Eu jogava muito assim na locadora. Caraca! Não tem como eu pular lá, assim. Não tem como eu pular na caixa. Impossível. Vem embora. Vem embora. Poxa, já veio outra caixa. É mó rápida, assim. Isso aí é. Maldade, mano. Ó o pulo do que o gato deu. Que o berrou, do berrou que o gato deu. Do pulou, do pulou que o gato deu. Nha! Peguei todas as caixas, mas adiantou eu morri. E aí? Vamos lá. Ah, é nessa fase de... Ah, é boss. Não pode ser ela, é o Crash. Agora eu morri mais de 300 vezes, né? Vamos, safado. Olha, você me... Você me trollou. Miauuu. Olha, o boss troll. Não tem vergonha na cara, não, moço? Boa, acertou o tiro do mesmo jeito. Só para fazer uma prova de bãoz. Você viu? Nossa, morri que nem percebi. Game over. Game over. Ué, não é pra ficar tarde do sofá? Tá acertando agora Que mentira Acho que tem que ficar bem encostadinho no sofá O sofá furou É bem isso mesmo Matei Ufa Toma, safada O sofá furou Tem esse monte de tiro, né? Não, não quero ela Será que tem mais aqui? Não Eu não lembro a ordem Ah, não vou pegar não Sai fora Vou acabar de minhas vidas aqui não Eu tô com uma vida só Será que agora eu vou Danilo, eu recolto o remake O que tem ele? O que tem ele? O que tem ele? O que eu vou jogar? Soltando o hype Eu tô na ansiedade, mano Eu tô gostando do que eu tô vendo Time over Tá bonito o recolto o remake Tô gostando por enquanto Eu tô achando que tá com muita ação Mas vamos ver, né? De jogar pra ver Eu tô na expectativa Vamos ver se eu consigo comprar ele até o... Até o daqui a umas duas semanas Vamos ver se dá certo Pelo jeito está fiel à original Muitas coisas estão... Eles falaram que ia ter... Que ia tentar manter o máximo Do jogo Vamos ver, né? Espero que eles cumpram A parte lá do Lu está... Tá mantido O Danilo gosta de levar a chifra dele do Fall Guys Acostumei, Claudia Os surfrandos da vida Aí no jogo eu também quero Meu vice diário Fall Guys Comenta o Fall Guys, gente Mas eu vou jogar Fall Guys Vai ser quando jogo Aí na terça que vem Eu vou jogar o baionete Aí o Anderson pode ver também, né? Eu vou comprar a Padrão? Sou Probe A Patrão Pra Patrão Acho que está 249 Acho que é alguma coisa assim, né? Eu tenho uns... Como que chama? Os Gift Card Aí eu vou... Aí eu vou juntar os Gift Card que eu tenho Com os pontos do... Com os pontos lá da Xbox Eu vou trocar por... Gift Card também Fica aí marcando o povo no Sururu aí Dá certo, ó Sururu... Todo mundo vem Todo mundo vem Todo mundo vem Que medo, mano Sai pra lá que tá garuga Eu fico com medo Eu fico com medo De morrer no jogo Morrer faz parte, Dan Fico serioso pra não morrer Alfredo Oliveira Obrigado, Alfredo, pelo like Tô veio no sururu né, Matan Tu veio, né? É... É... Marquei no sururu Você veio Mas tem que me prender... Tem que ser... E aqui, como que vou fazer? Já era Já era Era assim, ó Eu não quero saber todas as caixas não Sinto muito Deixa pra quando eu tiver habilidades Extra Pouca, que difícil Eita, é mesmo, Cláudia Nossa Não vai dar por gift card Verdade Só sei por uma forma de pagamento, né? Tinha esquecido Nossa Ainda bem que eu pulei na live Pula na corda Ui, eu nunca mais 39 de 45 Ainda bem que eu não gastei dinheiro com nenhum gift Fez tudo dos negócios que eu tinha Desponto Fui trocando Então, acho que vai ficar... Eu acho que eu vou comprar o... 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 Remake Daqui umas duas semanas Fica do gift que não dá, né? Lá pro dia 17 Ainda bem, mano Tinha esquecido, velho Nossa, essa fazenda é uma das mais difíceis Tira essa mão boba daí Tira Tira essa mão boba daí Eu tô lascando Vou ter que gastar dinheiro Correi quanto Quem quiser mandar um Pixies aí, ó Já ajuda Por que eu tinha uns 60 reais Mais ou menos De gift card Só de De trocando por pontos Cheguei aqui com 7 vida Quero só ver O final disso Com 7 não Tô com 7 agora, né? Ah, e agora? Essa vida aqui dentro Vou pegar que eu sou doido Consegui Se você comprar pelo gift card Eu tinha comprado dois Um pra mim Um pro outro pra você Foi Verdade Lembrei Eu não tava lembrando Assim, eu lembrei Que aconteceu isso Mas eu Não sei o que aconteceu Que eu Eu já ia tomar Na tua raqueta Eu ia ter que comprar Outro jogo, né? Num lugar Eu ia perder Olha, eu ia perder 250 reais, mano Pro lado de minha salvação Da pátria Obrigado por me lembrar Ai, eu ia ter que ver Eu ia ter meu corpinho Nossa Detesto Quando acontece isso Que vai escorregando, escorregando E morre Nossa, não tinha dado Um checkpoint Que jogo iludido É, perder o money Não dá, né? Nem posso Terá, então Siga bem com o mionheiro Pedribino Ui Quase morri Não Precisa fazer o O, mano Empresado 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 O que é isso? Nunca mais vou fazer isso, mas vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. zent evil... zent evil... ah não é isso! Pula aí mulher! E aí Como estás manito? Tudo bem, tudo bueno, tudo de buena na laguena Devagar e sempre E aí não vou pegar essas caixas não, chega, cansei de morrer nessa fase já Tô bem também mano Um pouquinho de cabeça agora, mas já já passa Oh, caramba! Estourei a caixa errada Da maneira errada Cheguei da escola Pô, acordei quase agora, cheguei da escola e dormi Acordei quase agora, vixi mano Agora pra dormir a noite vai ser osso, hein? Você não tem problema com isso Tem gente que não tem problema com essas coisas Pode comer Pô... Aí vai... P inhibitões 6 6 andere E, 2 Felizmente, provavelmente vai ser difícil dormir de manhã É, mano Tem que se adaptar à rotina da escola Vai pra escola amanhã pra ficar dormindo na sala Já pensou? No game over, depois você passa Bem extremo Nessa fase chapona Não, a outra vez eu venho aqui nessa caixa, eu estouro ela É pra eu pular, pra eu ganhar mais maçã Maçã não, sei lá como chama Tá bom E... Consegue o Fiopox aí Tem nada aqui dentro que preste? Ô jogo, não vai ficar comigo não, mano Volta Pô, bogei mó rápido Não acredito, mano Ah, pelo menos dei checkpoint, né? É pra lá ou é pra cá? Já nem sei Era pro outro lado Ferrou Será que o bicho volta? Volta Será que o bicho volta? Volta Hoje foi dia de acol... De novo, mano Pô, essa escola é bem preguiçosa, hein? Seu escola tá pior que mãe Que tanta colimento é esse? Segundo eles amanhã começa pra valer Eita, aí já era, hein? Nem... Vai ter nem choro nem vela Boa que você gosta, né? Já fez amizade com alguém? Ou é a mesma turma? Ai, 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 ai Pior que meu tênis arrebentando pra primeira aula Você vê mesmo? Nossa, mano! Que azar, hein? Ai, você ficou com o tênis arrebentado Todas as aulas Caramba, mano Que azar, hein? Azar na sorte, sorte no azar Olha isso, olha isso, mano Que morte foi essa? Fiquei até o final, o pior foi voltar pra dar uma pra cá, né? Poxa, eu ia tirar o sapato e ia ficar com ele na mão E eu fingi que tava calor Ai, gente, tá calor, eu vou tirar o sapato Essas coisas acontecem com nós mesmo, né, mano? Morri Meu sobrinho tá na mesma classe que eu Então os amigos dele meio que ficam Ah, isso, hein? Ficou sobrinho na mesma sala, olha que coisa Eu vou conseguir assim, por uma forma mais rápida Sai, moça, tira essa mão daqui Que querem me apalpar? Vem o seu vergonha ali, sai das grades Eu não vou pegar essa caixa não, porque eu morri, vocês viram, né? Deixa ela aí Olha lá, vai safado Vai safado A trilha sonora também é boa do jogo, né? Pula lá, minha filha Que lindeza do papai Pronto, agora deu Quora, minha filha Quora, minha filha Quora a rua, desculpe a like Boa noite Vamos lá. Falando que essa fazenda não é de Deus. Nossa, eu não morri. Teria como repetir a parte do meu sobrinho. O meu irmão dele foi o roteador. Não lembro mais. Lembro que eu falei, aí sim, estudar junto com o sobrinho. Vai ficar mais fácil se arrumar amizade. Ele já tem amigos. Já se familiariza com o povo. Pula aí, mulher. Deu boa sorte pura, eu tenho. Não pense, é com o sobrinho na mesma sala, mano. De boaça. Dá pra fazer até os trabalhos juntos e tudo. Só sei se dá bem com ele, né? Fazer o dever de casa. Dá pra dividir. Putz, logo nessa parte, velho. Hoje o pé é mal comigo, hein, Diogo. Vai ter o cara que taca o negócio aqui, né? Tô mesmo. Morri antes de chegar no negócio que ele taca. Ai, meu nariz. Se você tá velho, então eu tô idoso e caquético. Então, sim, a gente fala bastante de games. Principalmente Resident Evil. Ah, então. Pronto, tá em casa. Vai ficar falando de Resident Evil na escola, viu, menino? Vai surpreender pra eu ser acertado lá. Vai, 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 vai. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem que ir devagar aqui, mano Vou bem observar Ai, eu vi da Ufa Tava desesperado já Hoje eu falei de jogos piratas de PS2 na áudio português Nossa Que exemplo, hein, menino? Nossa, eu nem vi essa merda aqui em cima, olha Que cocô? Ah, não acredito, vou estar aqui debaixo Aqui de novo Última vida Já tava me achando já Ela deu isso e falou foda Serrido as palavras aqui na crítica social Mas menino Tá um mijinho muito, moço Vai ser terrível Ai, mais uma vidinha Fazer uma chance pra mim Agora eu não vou pular aqui Caramba Sai, vai caramba Vai dar uma boba Não era pra explorar a máscara do bodega Não era pra explorar a máscara do bodega Fazer vírgula igual a um gago Como? Como? Não errei nenhuma Ah, ela foi generosa, né? Ah, já perdi minha máscara, ó Dessa vez eu não vou pegar no pé dele não Por conta da vírgula Como que passa essa bodega? Vamos Ah, tá, a história foi partes Cheque estripador Eu preciso levar uma vidinha daqui Dessa parte, né? Eu tô sem nenhuma Quase Não Tô com uma vida só, mano Toma E aí É É Professor Mosquito Eu li ela Por pouco, mano Tô seguindo, tô lendo tudo errada Já era. Que pulo foi esse, mano? Ilu, Ilu também. Ai, não me confunde não. Ilu a la ela ila ola ola. Você falou isso? Eu não sei se esses tempos atrás veio uma pessoa querendo me dar lição de moral porque eu escrevi bem-vindes. Aí a pessoa veio latindo no ouvido. Ah, eu vou logo dar um ban. O professor de português me ameaçando com uma faca por matário português. Nossa. Do mal. Explodiu em mim a bomba. Tô zoando. Não digo pra isso não. Eu sei. É só zerinha básica. Você escreveu convenceu com S. Doeu na minha alma agora, hein? Que bom que você não esquece mais. que mais. E... gai matando e bosta lá. Noi, meu filho. E aí dentro da junta do todo. E aí dentro da junta da junta. Que da manha Requenguela Desce Perdi uma vida, tá bom, não tem problema Boa Ficou uma caixa pra trás, eu tô nem aí Eu lembrei que quando eu estava nessa palavra eu tinha esquecido de botar o N Depois, depois coloquei, aí eu prestei tanta atenção na foto dela que nem percebi o erro do S Focou em uma, esqueceu a outra Bom, agora eu tenho seis vidas pra passar dessa jossa Desse lugar Pra que eu fui entrar aqui, me diga Poburri Ai tá, finalzinho, finalzinho da fase eu acho Vai, quem tá ali pra acabar com a minha vida? Tá inugente Já que ele falou Pra ler e reler Acontece nas melhores famílias Lights out Bom galera, eu vou finalizar a live por aqui, tá bom? Já passou da minha hora Espero que vocês tenham gostado Amanhã eu vou jogar Falguês Provavelmente 56% Vamos ao 100% Deus Até maninho Até mais Se cuidem povo Beijo da Anitta E tchau, tchau Tchau Valeu 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 Balala Balala Bom Chato Boa noite Querida Bem vindos Ai que dia nisso Ai que dia nisso Fui Tchau.